Da minha vida Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor, da minha família Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor, se a cruz pesar, Ele é o Senhor, em meio às batalhas. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o Senhor, é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. Parável, é o nome de Jesus, Jesus.